Salve, salve, galera, beleza? Bem-vindos ao canal É Real. Meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí, galera, beleza? Bom, hoje eu nem vou falar muito da abertura do canal, porque não é o caso, tá? Bom, eu sempre falo aqui para vocês que a minha crença é espírita, né? Eu sigo a doutrina kardecista, sou espírita, e eu sempre falo para vocês que vocês têm todo o direito de seguir aquilo que vocês acreditam, ter a crença de vocês, né? É isso. Correr atrás do que vocês acham que é verdadeiro e tal. E sempre digo que a minha crença não é melhor que a de ninguém, né? Isso aí eu sempre falo. Porque é verdade. Cada um tem o seu livre-arbítrio de escolher aquilo que quer crer ou não crer, certo? Enfim, vocês viram aí que a abertura dos Jogos da França de 2024, de Paris, né? Houve uma sátira ali muito idiota, na minha opinião, muito besta, relacionada à Santa Ceia. Eles agora soltaram uma nota, uma notinha, né? Dizendo que não tem nada a ver, não teve ligação com a Santa Ceia, né? Achando que as pessoas são idiotas, né? São burras, né? E é muito claro que foi um ataque direto ao cristianismo, né? E é muito triste. É muito triste quando nós vemos pessoas que não trazem nenhum benefício para, digamos assim, para um todo, quererem descredibilizar uma crença. Isso poderia ser com qualquer uma, tá? Poderia ser com os judeus, poderia ser com os budistas, os hinduístas e, enfim, isso com qualquer crença. E eu acho que é muito triste muitas pessoas ainda aplaudirem esse tipo de militância contra o cristianismo. Porque é uma coisa tão idiota. Você acredita no que você quiser e acabou. Você não tem que ficar, você não é obrigado a acreditar em nada. Tanto que hoje nós vivemos em um país laico, né? Onde todo mundo tem a sua liberdade religiosa, né? Se quiser ter uma crença, se não quiser também, os ateus estão aí, né? Não tem obrigação nenhuma de acreditar em nada. Isso é importante, isso faz parte de um convívio em sociedade. Onde as pessoas podem exercer a sua crença ou não. Independente de qualquer coisa. Independente da minha crença. Se meu vizinho é, por exemplo, evangélico, e ele quiser escutar louvor, desde que não seja muito alto para atrapalhar a comunidade, no caso, mas ele tem todo o direito. Se eu passar ali e escutar, para mim não vai fazer a menor diferença. Para mim está tudo bem. Está tudo bem. Não vejo problema nenhum. A mesma coisa se a minha vizinha for católica e, enfim, ficar assistindo missa. Eu não tenho problema com isso. Além do que, o espiritismo também é cristão. Também é cristão. Nós discordamos de algumas coisas, mas também segue o cristianismo. Mas o mais engraçado, não sei se seria a palavra certa, engraçado, mas o mais cômico seria a questão de que aconteceu não muito tempo atrás, é que uma revista, um jornal fazia charges de Maomé, satirizando ali, tirando sarro de Maomé. O que aconteceu? Entraram dentro da redação e mataram 12 pessoas lá dentro, atirando, tá? Por quê? Porque foram defender a crença deles. De Maomé vocês não vão falar. Ih, meteu bala. Eu não concordo. Eu acho que violência é uma coisa idiota. Ainda mais quando chega nesse ponto de, digamos assim, de nível hard, né? Vão falar. Ah, mas são fanáticos. E as pessoas que vão contra também são fanáticos em descredibilizar, em manchar, em destruir a crença alheia. Eles também são. São radicais também. É o mesmo peso e mesma medida. Só estão do lado diferente. Por quê? Porque as pessoas estão defendendo a crença, enquanto outras estão trabalhando freneticamente para destruir a crença do outro. Qual que é a diferença? Aí vai falar, não, mas são pessoas que são fanáticas religiosas. E quem está querendo destruir a religião é o quê? É outro fanático. É outro fanático. Que não vai sossegar até conseguir destruir a crença alheia. Olha que coisa idiota. Temos problemas dos dois extremos. Tanto o que quer destruir, quanto aquele que mata as pessoas por aquilo. Entende? Nós vivemos hoje num planeta globalizado, em que as pessoas podem dar sua opinião, sem problema nenhum. Exercer seu livre-arbítrio. Por exemplo, os ateus. O ateu, ele tem ali a concepção, a visão dele de vida, de realidade. Para mim, não tem problema nenhum. Eles têm todo o direito de questionar também, de querer debater e tal. Só que também não tem o direito de descredibilizar, ou ofender, ou tirar sarro, ficar fazendo piada da crença alheia. Isso também está errado. Isso também está errado. Pode, sim, chamar para um debate. Isso aqui não é assim. Vocês estão acreditando em uma coisa, mas vejam dessa forma aqui que vocês não estão enxergando. Quem é esse? Que é fulano? Aqui está entrando em contradição. Isso é diálogo. É um debate harmonioso. É um debate bacana, que dá para acontecer. Agora, quando a gente vê ateus simplesmente tentando também destruir a crença alheia, tirando sarro, fazendo brincadeira, falando mal, criando coisas assim bem pesadas a respeito da crença alheia, também está errado. O debate é saudável. O debate sempre vai ser saudável. Agora, existem limites a serem seguidos. E no Brasil, para quem não sabe, intolerância religiosa é crime. É crime. Então, quando você quiser descredibilizar a crença de alguém no Brasil, muito cuidado, porque você pode estar cometendo um crime e você vai se lascar. Porque, como eu disse, vivemos em um país laico onde cada um pode proferir a sua crença ou não crença, ou a sua crença da sua forma, tem todo o direito. Mas lá não está escrito que você pode ofender a crença alheia, tirar sarro da crença alheia. Isso não pode. Então, isso que aconteceu na França foi um desserviço à humanidade. Lembrando que os Jogos Olímpicos são marcados por... Qual que é a base do negócio? São seres humanos acima da média dentro do esporte. Representa força, determinação, garra, união. É isso que representa. Força, né? Acho que eu falei força, mas força. Vai lá o nadador. O cara se prepara a vida inteira, né? Mas por quatro anos ali, que ele vai tentar participar de uma vaga nas Olimpíadas, o cara rala muito pra conseguir. O ciclista, a mesma coisa. Agora tem skate, tem break, acho que tem pescaria também. Mas tem lá atletismo, tem ginástica olímpica, arco e flecha, atira ao alvo. Tem muito esporte legal. Muito esporte bom. Tem surf agora também, né? Então, são atletas que... Eles são fora da curva. São excepcionais. E isso mostra o limite do ser humano. Até onde o ser humano consegue ir. É essa a celebração dos Jogos Olímpicos. É essa a celebração. O que o ser humano consegue fazer que os demais não conseguem, não porque não tem capacidade, mas não tiveram, às vezes, acesso, mas também não tem aptidão que esses caras que estão lá competindo têm. Estão lá e você vai lá assistir e fala, nossa, olha isso. Aí temos a Raíssa do skate. Pô, a menina é uma... É uma menina. Acho que ela tá com 13, 14 anos. 16. Não lembro agora. Mas é super jovem e tá lá, cara. Quantos marmanjos não conseguem fazer o que ela faz? Então, são essas coisas que celebram a Olimpíada. O destaque do ser humano dentro do esporte. Aí os caras vão lá numa abertura que tinha tudo pra ser uma abertura linda, como sempre é as aberturas das Olimpíadas. Um negócio muito bonito, muito bem feito, muito bem planejado, uma baita estrutura. Hoje a gente tem tecnologias diferentes. Cada quatro anos as coisas vão mudando. Então, poderiam ter feito uma abertura muito, 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 muito bacana e muito bonita dos esportes. Não. Quiseram tripudiar, pisar em cima de símbolos cristãos. Eu acredito em Cristo, acredito em Jesus. Nem tudo que tá na Bíblia eu acredito. Isso é uma opinião minha. Eu acho que conta-se muita história ali. Mas nem todas aconteceram. Essa é a minha percepção da Bíblia. Mas eu respeito, pô. É o mínimo que eu tenho que fazer. É respeitar. Eu posso não acreditar? Claro que eu posso. Eu posso não acreditar nessa parte, ou não acreditar nessa parte. Mas não é por isso que eu vou cantar e fazer sátidas. Fazer zoeira. Com isso. E é o que fizeram. Perderam uma puta chance de fazer um evento, uma abertura do evento muito mais top, histórica, histórica positivamente, né? Porque se olha as... Meu, eu tava vendo as aberturas de outras Olimpíadas. Você tá maluco. Uma mais legal que a outra. São coisas lindas de ver. E aí, esses caras tripudianos em cima do cristianismo. Aí vem a Federação Internacional lá de Paris, lá. Nem sei o nome direito. Não! Imagina! Não foi nada disso. Vocês estão viajando. Diretor da abertura das Olimpíadas nega sátira sobre a última ceia. E acham que a gente tem cara de idiota. Olha que ponto chega. O cara tem que vir na internet mentir. Mentir. Que coisa... Que coisa feia. Que coisa feia. Respeitem a crença alheia. Assim como também temos a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, entre outras, que também não merecem ser atacadas. E eu sei que tem muito cristão também que gosta de ir lá, encher o saco dessas pessoas. Também tá errado, viu? Tem que ir lá e encher o saco, não. Deixa eles cultuarem quem eles acharem que deve cultuar. Vocês cultuam quem vocês quiserem e vamos viver em harmonia. E acabou. E acabou. É assim que funciona. Beleza? Esse é meu vídeo de repúdio, tá? Não tô falando do resto da abertura, tá? Mas sim desse ponto, dessa questão que fizeram da Santa Ceia. Porque, inclusive aqui no Brasil, né? Você pega o carnaval aí, tem também tirando sarro. Coisas que não deveriam acontecer, né? Porque eu acredito que entra na intolerância religiosa. Esse é o meu entendimento. Assim como se fizesse ao contrário, também não gostariam. Então, eu acho que falta muito respeito aí, em cima dessa questão de crença. Cada um segue a sua e acabou. Beleza? É isso aí, gente. Obrigado por ter me escutado. Espero que vocês tenham entendido o recado. Respeitem os outros, beleza? É isso aí. Até a próxima. Fui. Tchau.